Caraca, ventando bastante aqui na linha vermelha. E aí, pessoal, beleza? A gente tá falando de resultados. Grande moça-vlog, sejam bem-vindos ao canal do vídeo do YouTube. Caraca, tá ventando muito aqui na linha vermelha. Muito, muito, muito. A moto chega até instável. Ventando bem. Bem que hoje, essa noite, ia dar vento de 80 km por hora. Deve estar mesmo, imagina lá na ponte. Isso aqui tá sem, imagina lá na ponte, Rio do Terói. Então, pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, eu tenho aquela minha indigação básica. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e toque o sininho para receber as notificações para eu postar novos vídeos. E não se esqueça de dar o like aí no vídeo, da aquela curtida aí sinistra para dar fortalecido no canal. Beleza? A chuva linha vermelha é direto. Saio lá onde o Luiz e pega o Brasil. Saio, saio. Como que tá a trança? Garrafa, água sinistra. É, normal, né? Linha vermelha, né? Nossa, tá ventando demais, pessoal. E isso daqui não é alto que nem o da ponte, isso é de vista do canteiro central. Nem adianta ficar muito aqui que aí você pega bastante vento, bastante turbulência. Ah, eu tô mudando de pista. Eu quero mudar, mas eu tô mudando sozinho pelo vento. Eu tenho que fazer contra estresse para a moto andar em linha reta, mole. Eu acho que eu vou ali para a pista de moto ali, ó. Aqui tem as árvores do vinho, né? Do manga aí, do esgoto aí. E... Aqui dá para... Ah, tem bem menos turbulência, é. Aí são dois casais de mortes aí, não sei quem é. Se a mínima noção, eles estão vindo aqui que deve estar dando certo. Aí tem outro casal ali que tá lutando ali contra o vento, da tristeira ali. Ia vir de bermuda, mas não é difícil não. Eu vou de calça ali, ó. Se tivesse vindo de... Eles estão vestindo frio nos braços. Ah, eu tenho uma camisa, né? Licenciada do Fluminense, não é? Aquela oficial, mas é uma licenciada. Né? Que ela não cabia mais em mim. Ela não cabia. Ficava muito apertado na barriga. Muito, muito, muito. Não cabia mais em mim a camisa. E... Ela cabe agora. Até um pouco melhor do que quando eu a comprei. É, quase a mesma coisa, na verdade, né? Daqui a pouco a minha camisa oficial... Eu vou estar cabendo de novo na minha camisa oficial do Fluminense. E essa aqui é licenciada, né? Eu acho que... Eu não sei se é da Força Flu e Angli Flu, sei lá. Mas não tem escrito Força Flu e Angli Flu, não. Tá na etiqueta dela, né? Mas é licenciada do Fluminense, né? O Fluminense recebe... Né? É... É... Recebe... Participação, né? Eu lembro. Direitos autorais. Royalties. Royalties. Do... Por usar a marca dele, né? O escudo, né? Não é aquela camisa oficial de jogo, linha de treino, né? Mas é uma camisa licenciada. Ou seja, acaba sendo a camisa oficial, né? É bem mais barato. Né? E acaba sendo... É a camisa toda vinho, né? E... É... Tem um ciclo de Fluminense aqui. O escudo pintado e o escudo de Fluminense. Bem legalzinha. Eu adoro essa camisa. Que é o mesmo tecido de camisa de esporte, sabe? Adoro ela. E ela refresca e esquenta, né? Depende do tempo, né? Então eu tô bem no corpo. Só o braço que pegou bastante vento, mas está tranquilo. Agora tá esquentando, ó. Tava vento gelado, mas tava vendo o sol. Tá esquentando. Caraca! A moto deu uma rabiada agora sinistra, pessoal. Deixa eu voltar ali pro cantinho, ali. Deu uma rabiada agora sinistra. É feito assim, ó. Aqui tá em pé. É feito assim com a traseira. Vup, 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 vup. Assim, ó. Sinistro. Sinistro, sinistro. É entrando muito forte aqui. Eu nunca peguei um vento aqui. Caraca, de novo, ó. De novo, de novo. Caraca. Sinistro, sinistro. Opa, de novo. Caraca. Caraca. Será que a gente mais devagar vai me ajudar? Não sei, né? Deixa eu tentar ir aqui 80. 80 ela quer fazer isso, ela não faz. 88 ali, ela já faz. Mandando a linha vermelha nessa velocidade é complicado, né? Fazer que essa aqui é a pista que as motos estão... Que é para as motos estarem usando, né? Moto alto. Eu sou alto? Poxa. Pô, justo agora que eu tô pelo... Mais de 20 quilos ou mais. Ah, o cacoço queria andar, né? Fininho. Dá uma esticada, né? Também tô em quarta, né? Mas é isso aí. A gente vai ter outra oportunidade para dar mais umas esticadas. Eu acho que quando pega o vento de frente, tem aquele arrasto e tal, né? É mais tranquilo, né? Você, né? A moto vai... Consumir muito mais, forçar muito mais o motor Para poder vencer, né? A força do vento, né? Mas quando ele bate de lado e faz essa rabiada, cara Pô, é muito sinistro, cara. De trás é bom porque ele ajuda, né? Ele ajuda você a dar um top speed na moto, né? Por favor. Contra, diminui o top speed. Agora no lateral, cara. Pô, é muito sinistro. Eu não gosto de ficar andando muito atrás de carro cheio de coisa assim, não. Porque tem tudo bom com as coisas. Se eu pegar um rituzinho, um pouquinho. Há diversidades nas rodovias e no trânsito, nas vias expressas. Acho que vai ser esse o título do vídeo. Aqui também tá vindo bastante. Tá vindo uma TNR 250 AIZ. Aqui também tá vindo bastante. Tá vindo uma TNR 250 AIZ. aqui mas, tem outro, aqui um BUSTA cheio da TNR 250 AIZ. Agora a TNR 250 AIZ. Aqui é um BUSTA CHUJES. Do BUSTA CHUJES. A TNR 250 AIZ. Aqui, tem uma TNR 250 AIZ. Aqui tem a TNR 250 AIZ. Aqui tem uma TNR 250 AIZ. Aqui tem a TNR 200. Caraca, não consegui virar a cabeça de volta Era um vento forte pra caramba Que merda Capacente cross com aba, né? Com cap, que nem eu falo, né? Capacente cross com a pala, né? É assim, né? Tem vantagem e desdivantagem, né? Ai, que... Eu tenho até mudou de pescoço, né? Eu tô sem forma Que que é isso? Caraca, sinistra aí Um monte de revista Hum, cheirinho bom de papel de gráfico Caiu, né? De alguma carreta, ninguém jogou isso fora Bem que podia ser mais quatro voltas Um motociclismo Uma moto Uma glass rock, né? Agora o vento deve estar vindo de trás Acho que a moto tá andando mais E agora eu vou pegar esse vento gelado Se deixa o vento ali, caraca, o pescoço tá doendo, galera Se eu falasse francês Eu ia falar uma coisa muito Duplo sentido Que tivesse doendo Sabe como é que se fala pescoço em francês? É É o nome popular dele Orgão Inspetor É isso aí, pessoal Não tem nem muito o que falar É mais um perrengue aí Que eu peguei, né? Perrenguinha aí Os perrengues da ventania É isso aí A gente tem que estar preparado com isso, né? Tanto Não só pra moto, né? Carro também, né? Tem que estar preparado pra vários tipos de perrengues, né? Estrada Tem que estar com concentração No país até distraído, né? Às vezes até evita andar com música O carro sempre escuta raste e tal Mas não é pra fazer um barulho Nem presta atenção Na verdade O que tá tocando Na maioria das vezes, né? Não, tô num sinal Tô nem argumento ali Até presta atenção Mas quando tá andando O trânsito tá intenso assim, cara Eu me desligo completamente Com qualquer ação dentro do carro Né? Pra poder me ligar O que tá acontecendo no trânsito em volta, né? Porque situações de perigo acontecem A todo momento Em vários O tempo todo Toda vez que você quiser sair de casa Seja carro de moto Ou aqui Até você passa em situações de trânsito E perigosa Muitas vezes você não percebe Porque você tá distraído E aí quando você tá mais ligado Você começa a perceber mais isso Aí você começa a cada vez mais Ficar mais ligado Tem um lado assim Que pode sonar Para nós É pode Mas tem um lado bom Que você vai estar sempre atento Você vai estar sempre esperando Que alguém faça alguma coisa errada Pra que você pilote Ou dirija Ou melhor Segundo o código De trânsito brasileiro CTB Não existe motorista E nem motociclista Motoqueiro Piloto Existe Condutor De automóveis Condutor De motocicletas E botonetas Condutor Então Nós condutores Devemos estar sempre Atentos Pra evitar situações de perigo E situações que a nossa distração Possam tornar perigosas Né Beleza Bom Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Ou não Vamos ver se você pega um trânsitozinho lá Ali Em Vista Alegre ali Tô aqui na Vistana Brasil Né Eu saí da linha vermelha Peguei o Ocho Luiz Sentido Brasil Peguei a Vistana Brasil O Ocho Luiz Sentido Rio de Janeiro Né Da linha vermelha Tinha aquelas revistas ali Que eu virei a cabeça Não consegui desvirar E tal Né Saí da linha vermelha Peguei o trocamento Com O Ocho Luiz Sentido Rio de Janeiro Saí na Brasil Agora na Brasil Tô pegando aqui O que seria A Dutra Sentido Rio Mas a gente já tá no Rio Mas é o finalzinho da Dutra Quando ela desemboca Aqui nesse viaduto Né Que é o trevo do Trevo das Margaridas Se não me engano Trevo das Missões É do Ocho Luiz É daqui o trevo das Margaridas Que parece realmente A Margarida Ou um trevo de quatro folhas Porque foi trevo Né E a CCR Ela termina aqui A Dutra Né Ali Né Aqui já passa A pertencer A cidade do Rio de Janeiro Manutenção Mas lembre-se que eu peguei O finalzinho da Dutra Ali Não Peguei Porque a Dutra É aquela pista ali Essa pista ali Que eu vim Já faz parte Da prefeitura do Rio Caraca E de novo O vento ali Aqui Tava mais distraído Aí A questão Que eu acabei de falar Com vocês A questão da distração Viu Tava um pouquinho mais distraído Com a mão só no Rio Tampou O negócio com vocês E tava devagar Achei que não fosse o vento Não foi perigoso Porque eu tava devagar A moto foi E aí eu fiz Como se fosse de ver De buraco Beleza Né Mas poderia Se tornar De uma situação Perigosa Se tivesse passado Um mané Aqui do meu lado Com o carro colado Né Eu teria gostado Do carro Então nós temos Que estar sempre atentos Ao choque Gosto de um carro Víde dar choque Choque de fuzil Víde dar choque de fuzil Víde dar choque de fuzil Não Esse N oil lab Fecha muito rápido Tem uns caras Muito lento Aqui na frente Pessoal, vou terminar o vídeo por aqui Não tem mais nada útil pra falar com vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não fez no início do vídeo, dá o like aí Espero que tenham curtido aí o perrengue que eu passei A descrição, a dica aí Pra tentar evitar novos perrengues Me sigam nas redes sociais Os links estão passando aí na tela Estão tudo na descrição do vídeo Beleza? Me siga lá no Instagram também O Instagram é Maclantosato, né? Vou ver se eu consigo lembrar e colocar aí Mas aí eu, se eu não colocar A imagenzinha daqueles que eu faço aí Vai ficar na descrição do vídeo, beleza? É isso aí, pessoal Obrigado por assistir meu vídeo Até o próximo vídeo, tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí